Hoje eu vou fazer uma entradinha deliciosa, eu vou fazer uma brusqueta ao pomodoro. A gente vai começar amassando e tirando a casca desses alhos. Para fazer essa brusqueta eu vou utilizar uma baguete. Vamos agora dispor esses pedacinhos de pão um por um em uma assadeira. Quando completarmos uma camada vamos colocar azeite de oliva por cima. Então a gente faz uma segunda camada por cima da primeira. E mais azeite de oliva. Vamos agora colocar essa assadeira no forno até que os pãezinhos estejam crocantes. Enquanto as torradinhas assam, vamos cortar esse tomate italiano em cubinhos. Os tomates italianos já foram cortados em cubinhos. Agora a gente vai adicionar raspas de um limão siciliano aqui nos tomates. Vamos colocar também o suco desse limão siciliano. Vamos temperar essa mistura com folhas de manjericão. Vamos temperar também com sal a gosto. Pimenta do reino. Azeite. E agora é só misturar tudo. Para servir, vamos pegar a torradinha. Um dente de alho descascado amassado. E então vamos passar esse dente de alho aqui na torradinha. Agora vamos colocar um pouco do pomodoro em cima da torrada. Para deixar a brusqueta ainda mais bonita, a gente pode decorar com uma folhinha de manjericão. Gente, olha só que delícia. Essa é a entradinha perfeita para tomar aquele vinho com os amigos. Brusqueta ao pomodoro. E aí